Hoje estamos mais uma vez na Cia TP em Jale São Paulo De dois grandes amigos, o Tchãozinho e o Passarim Foi dessa arena que saiu a grande máquina de pulo O Toracriano, que hoje pertence a Cia de Rodeio Paulo Ricardo De Pontalina no Goiás, um grande amigo Hoje estamos aqui para um grande desafio Mas antes disso já quero pedir pra vocês já deixar o like aí galerinha Se inscrever no canal ainda, quem não é inscrito Ativar o sininho, que todas as vezes que a gente postar algum vídeo Você será notificado aí da sua casa Hoje o grande desafio é de uma grande promessa Uma nova promessa aqui da Cia TP O Torinho Arroz Doce Nós já passamos o robô nele duas vezes Pulou demais, teve um desempenho muito bom E hoje trouxemos o Jãozinho Menininho bem novinho, bem franzininho Pra fazer um desafio no Arroz Doce A primeira montada com o peão Vamos ver o desempenho dele Eu acho que vai pular bem demais Vai ser dois grandes conjuntos Vamos ver como é que vai ser o desempenho E também vai montado o touro xerife Um boizinho que já montou, se eu não me engano, duas vezes o pinhão nele Pulou bem demais Já está embretado o tourinho xerife Aqui está o grande desafio de hoje Fala Jão O que você acha que vai ser o desempenho? Fala pra galera, expectativa Ontem você já foi lá, montou uns bezerrinhos mais fraquinhos Só pra dar uma mexida no corpo, né? Então, é O que você acha que vai ser o desempenho? Vai dar bom? Como é que está o psicológico? Tenho certeza que vai dar bom, né? Aí bonito, tem certeza que vai dar bom, hein? Olha o Jãozinho, pequenininho Eu vou lá mostrar o arroz e doce pra vocês Olha o passarinho Fala, Pardal Beleza, meu patrão? O que você acha que vai ser o desempenho hoje, Jão? Ah, espero que seja bom e o boi pular bem também, né? E falar pra galera que tem um pra passar robô Como é que é o nome dele, o landezinho? Vamos ver, Neguinho Vorta Seca Vorta Seca Eu acho que vai ser Vai pular aquele landezinho, né? Bem novinho, né? Eu acho que é outra promessa, hein? Esse aqui é qual? Esse aqui é o xerife Xerife Ah, esse aqui vai querer dar um treino? Ah, daqui um dia, né? Ele dá uma errada Ó, como todos que seguem o Neguinho lá Como é que é o teu Instagram pra galera? Quem não segue o C? Leandro e o Vitor Quem puder acompanhar o grande desafio O movimento que o Neguinho fez O movimento tudo foi o Neguinho que fez Do desafio O que que você acha que vai ser o desempenho? Rapaz, se Deus quiser vai dar bom O Bezerrinho, nós tá bem confiantes nele Esperar que ele pular bem E o Jão montar bem Primeira montar de peão, né? Primeira montar de peão, rapaz Aí bonito E nós trouxemos o Matheus aí pra montar no xerife Como é que tá, Neguinho? A expectativa? Tá bom, graças a Deus, o Bezerrinho é bom, hein? Aí bonito Marcar ele, bloqueio de rua, hein? De rua? De rua, é pro lado, hein? Pera aí, então Antes de você montar aí Eu vou lhe mostrar o arroio doce pra galera rapidinho Pra ele já ver qual que é o arroio doce Esse aqui é o xerife Mostrar o arroio doce pra galera Pardão, o Bezerro é bem ligeirão, hein? É Não pega não Pega não? Que nem aquele dia você falou do criando Não pega Eu entrei dentro do porra Que pai me mata, moço Vou mostrar ele aqui pra vocês Abre o porteiro Abre o porteiro, cara Ué Aí, abri Vou fechar aqui O arroz doce pra vocês Eu roubei veiaco É um Bezerrinho Já passou o robô duas vezes Teve um desempenho muito bom Hoje vai pra primeira montaria de peão É bem novinho ainda Tá bem sadiozinho Quando montou ele era bem mais novinho, né Pardão? Ah, era bem miudinho Aí Oi doce Oi doce Rapaz, que Bezerro bonito Estiloso, gente Eu pelo menos já acho Já tem um estilinho de boi de rodeio Estilinho de andar Tanto que é ligeiro E vamos ver o desempenho do Jão Oi doce Oi Ai Então Já vamos para a primeira montaria O neguinho do xerife Vamos ver o desempenho do xerife hoje Depois já vamos embretar o acriando Tô achando que o acriando tá aqui ainda Depois já vamos embretar o arroz doce Ver o desempenho do desafio Já deixa nos comentários O que vocês acham Se vai dar bom Se o Jãozinho vai vedar o arroz doce E vamos ver qual vai ser o desempenho E vamos também passar robô no... Como é que é o nome do landês? Eu esqueço Vorta seca Vorta seca, gente É um landezinho bem novinho Vai passar robô nele Eu acho que vai pular bem demais Vamos ver o desempenho Então, bora pra lá É, gente O xerife tá embretado Neguinho Como vocês puderam acompanhar No último treino da Serrancho do Vale Eu vou deixar na descrição Feito duas montadas muito boas Olha quem tá confiante Vamos ver o desempenho E aí E aí Chegou a grande hora E vê se não enrola, hein? Tira o braço, hein? É, filho Roidoce é grande, promessa aí, gente Vamos ver como vai ser o desempenho Vai dar bom, Pardal? Azeite montou, ele rodou aqui, né? No pé do pau aqui, gente Não saiu daqui, é, né? Primeiro arrepião Vamos ver o desempenho, então, galera Vou lá filmar lá da frente Vai, João É, gente, a grande promessa aí, hein? Oi, João Ei, ei Ei, ei Ei O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha a diferença do neguinho da C3 Macaco que é pequeno e do Jão. Olha para você ver, ele é bem midique, olha as cartas dele. As cartas dele é 42. Ô Jão, como foi a experiência? Começando nos bezerros aí. Vai ter a revanche de novo, né? É, tem revanche, é doido. Aí, bonito. Começar agora e treinando, né? Nos boizinhos for fechando aí, quase todo dia tá dando um peguinho no outro, vai mexer no corpo, né? Assim vai, né? Aí, bonito, molequinho. Chama. Fala, ó. Fala teu Instagram para a galera, seguiu o C? Matheus Silva 1315. Aí, como é que é o teu? Meu Jão Eduardo 01. 01? Aí, bonito. Segue o Jãozinho lá, galera. Comprei, ó. Zero em quatro, um comprou. Só para dar cedeira ao Roidoço hoje. Como é que foi o desafio do Jão? Rapaz, o Jão não teve bom desempenho não. Mas graças a Deus tá com saúde. A gente brinca tudo, mas a torcida era para ele montar bem, né? Montou até bem. Novinho ainda, começando a montar agora, né? É que nem a gente falou, né? Dois jovens de talento. É um mini desafio. E o desempenho do Roidoço foi bem, hein? Primeiro, montar de peão, né? Rapaz, eu ia falar a verdade. Ele superou o que nós esperávamos dele, sim. Aí, bonito. Só o ouro. E agora, deixar descansar uns dias na seca aí e voltar só nas águas nele. E daqui uns dias, até hoje, eu não vou voltar a seca também. Não vou voltar a seca? Não vou voltar a seca. Ei, Fiema, que ele pulou bem hoje, hein? Graças a Deus. Primeiro, passar de robô, o desempenho dele foi bem, hein, neguinho? É, só que tem uns dois anos ainda para mim estar treinando neles, viu? Nossa, só montar na Cia Rancho do Vale, lá no Marcelo. Marcelo, o Iria também da Rancho do Vale, os caras que ajudam a gente demais. Aí, bonito, moleque. Ó, Tio Pardal, mas quer também ficar montando em bezerrinho? Tem que montar lá, tem boi de verdade, né? Não, mas é, ué. Aqui é tudo novinho, é só para mulecadinho, né? É, já está na hora da marromada, né? Como é que foi o Zipé do Arroio Doce? Já foi bom, né? Em busca de novos atletas, né, Pardal? Eu estou tentando. Como eu já falei, já muitas vezes, o grande Acriano saiu daqui e a gente vai lapidando, né? Vai sempre lapidando, tentando achar uns trenzinhos de pulo. Isso, é. A gente mexe bastante. Aí, algum que tem um jeito, nós já estamos testando, né? E está dando certo, graças a Deus. Logo, se Deus quiser, tem um lotinho bom, né? Tem. Logo, tem um lotinho de uns 10 aqui para nós fazer o vídeo embaseado, né? Aí sim, se Deus quiser. Aí, bonito. E agora, o Acriano vai descansar, o Arroio Doce, Acriano, ficou Acriano na cabeça. O Arroio Doce vai descansar agora. É, fazer um remédio dele, né? Descansar nos 60 dias, depois o desafio do Leãozinho. E o Maiadinho? Ah, o Volta Seca é bom, hein? É bom? É bom. Primeiro passado, é bem novinho, né, Pardal? Bem novinho, vai ficar bom. Aí, bonito, então. Olha só o ouro, garra. Olha o sedeiro da equipe, ó. Olha o sedeiro da equipe, ó. Eu acho que vai acabar largando de montar em boi para dar sede, hein? Viu? Começa de jeito aí. Larga não, larga não. Será? Se é treinamento meu, não tem boi para mim, eu vou nas correias. Vai nas correias? É, mano. Ai. Então é isso aí? Garra no treininho. Galera, deixa o like, o vídeo tá top, hein? Tá top? Vixe marido. Então fala para a galera deixar o like, João, vai? Deixa o like aí, comenta, compartilha aí. Manda um abraço para tua mãe aí, ó, que ela assistiu o vídeo lá, gostou de baixo, falou que queria ver o desafio. Vamos dar um abraço para o Silmara lá. Aí, bonito. Aí, bonito. Vergonhosão, hein? Então é isso aí, galerinha. Já vai deixando nos comentários o que vocês acharam do grande desafio do Joãozinho no Arroio Doce. Foi até bem, menininho novo, né? Querendo virar um competidor, assim como muitos têm sonhos, então devagarinho vai ajeitando ele, montando uns garrotinhos. Logo, se Deus quiser, já tá passando para montar nos garrotes maerados, tá montando bem. Não vai ajeitando ele devagarzinho. Mas então é isso aí, já queria falar mais uma vez para vocês já deixar o like aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrever no canal ainda, quem não é inscrito, ativar o sininho para todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você será notificado aí da sua casa. Tem muita gente que pede para mim mandar um abraço aqui nos vídeos. Muitas das vezes eu acabo esquecendo, mas queria mandar um abraço para o João Casadei, se eu não me engano, sempre converso com ele no WhatsApp e sempre pedindo para a gente mandar um abraço. Muitas das vezes eu esqueço, mas queria mandar um abraço muito forte a todos que sempre estão ligados aqui no canal Arena Bruta, sempre acompanhando nossos vídeos. Isso que dá força para cada dia mais a gente trazer conteúdo aqui no canal. É isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.